Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do Open Mind Talks, sempre recebendo pessoas interessantes, com assuntos interessantes, contando a sua história de vida, contando a sua experiência, só que hoje o episódio é um pouquinho diferente, que vai ter um ingrediente aqui muito especial, além de falar de networking, de carreira, nós vamos falar de churrasco, é isso mesmo pessoal, churrasco. Nós estamos aqui hoje recebendo o João Galope, que é diretor de marketing da rede Fogo de Chão, e nós estamos recebendo também o Fábio Diniz, ele que é diretor executivo da AT&T, então são duas pessoas aí que são apaixonadas por churrasco, dois entendedores, e nós vamos misturar esses ingredientes, networking, carreira e churrasco. Open Mind Talks com Lúcio Júnior E aí pessoal, vamos começar agora então mais um episódio do Open Mind Talks, eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil, o Open Mind que é uma rede formada por diretores e presidentes das maiores empresas do país. Nós temos o propósito de conectar pessoas, gerar um poderoso networking para promover oportunidades, oportunidades aí no mais plural sentido da palavra, depende do que cada executivo, Cada pessoa está procurando através do networking. E nós também promovemos o desenvolvimento pessoal e profissional, através de compartilhamento de conteúdo. A gente promove, através dos nossos canais de comunicação, o benchmarking, as pessoas apresentando as suas experiências, trocando as suas experiências em alguns canais. E esse aqui é um dos nossos canais de comunicação, que é o nosso podcast, chamado Open Mind Talks. A gente já deve estar, eu já perdi meio as contas aí, mas já deve ter quase que uns 40 episódios que nós gravamos aqui nos estúdios da Crosshost. Eu estou na Vila Mariana, na rua Joaquim Távora, com a maior empresa de streaming do Brasil, que é a Crosshost. Eles têm uma estrutura fantástica aqui para receber os nossos convidados, que aqui gravam e compartilham o seu conhecimento. Se você quiser saber mais aí a respeito do Open Mind Brasil, é só você entrar lá no nosso site, é openmindbrasil.com e lá você vai saber de todos os nossos eventos, todas as nossas dinâmicas de networking. E se você tem perfil de C-Level, de grandes empresas e quer fazer parte da nossa rede, lá também tem um formulário que você submete a sua candidatura. Seu perfil vai ser avaliado e caso aprovado, você vai se tornar um Open Minder. É assim que a gente chama carinhosamente os membros do Open Mind, que são pessoas de cabeça aberta. Cabeça aberta para se relacionar em alto nível e também trocar experiências. E falando em relacionar em alto nível, eu queria falar aqui dos meus convidados, que já estão aqui. Dois amigos que eu estou recebendo. O Fábio Diniz. Obrigado, Fábio, pela sua presença. É um prazer meu. Muito agradável aqui poder falar com você, com o João. Sensacional. E o João Galopi. Obrigado também pela sua presença aqui, João. Obrigado você, Lúcio, pelo convite. Obrigado, Fábio, aí também, por me aguentar aqui nessa conversa. Não, de forma alguma. Já quero deixar claro aqui, minha indignação, que eu acho que faltou uma churrasqueirinha aqui nessa mesa. Falou. Para a gente continuar essa conversa. Vai ser a versão 2. Faltou. E, pessoal, hoje a conversa aqui vai ser literalmente uma conversa muito aberta. Nós vamos ter um bate-papo aqui hoje sobre networking, carreira e churrasco. Então, diferente dos formatos que a gente vem fazendo aí, que a maioria dos nossos podcasts é one-on-one, falando um pouco sobre a vida. O que reuniu essas três pessoas aqui? Essa é a pergunta que eu deixo. O que reuniu o diretor executivo aí da AT&T, Fábio Diniz, um cara que lidera times aí na América Latina inteira e no mundo afora? Todos sabem que a AT&T é uma grande companhia ligada à comunicação, às telecomunicações, né? Uma americana, um gigante americano. O que reuniu o diretor de marketing da rede Fogo de Chão, uma das maiores redes de restaurantes do mundo, né? Com mais de 70 lojas espalhadas aí só nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? E um CEO de uma empresa de networking. Quero começar essa provocação aí, que cada um fale um pouquinho. O que tem em comum entre churrasco, executivos, o mercado corporativo e networking? Olha, eu diria para você que no nosso caso aqui, eu acho que é o próprio churrasco, né? À medida que a gente se conheceu e foi conversando sobre a questão do networking, um assunto surgiu e aí a gente passou a olhar para isso como um assunto comum e isso acabou nos aproximando de uma maneira pessoal, vamos dizer assim. A gente saiu do lado profissional e acabou entrando no lado pessoal, assim. O pouco contato que eu tive com vocês nos últimos meses, eu já posso dizer que eu criei aí grandes amigos aí e a desculpa de tudo isso foi o churrasco. Apesar de eu achar que a gente fez poucos churrascos, a gente fez alguns, né? Mas para mim vai ser sempre poucos, eu acho que foi bem por aí. Eu acho que essa foi a grande pegada e a grande sacada para a gente desenvolver essa amizade aqui, esse relacionamento entre a gente. Agradeço demais pela amizade de vocês. Não, e digo, também agradeço, sou muito grato aí a tudo que... Lembrando que um mês atrás a gente não se conhecia, né? É. E aí eu lembro que o Lúcio falou, vem aqui em um churrasco na casa do Fábio. Eu nem conhecia o Fábio. De repente eu entrei na casa de uma pessoa que eu ia conhecer naquele momento e saí de lá com vários novos amigos. Não só o Fábio, mas também as outras pessoas que estavam lá. Enfim, foi super legal. E muito em função do clima criado naquele momento, né, Fábio? Acho que isso foi muito importante. O Fábio soube conduzir muito bem aquele encontro para que todas as pessoas pudessem se sentir à vontade para falar o que quiserem, o que queriam falar, enfim, para experimentar coisas novas, né? O Fábio testou várias receitas lá, enfim. Então, como o churrasco é um pano de fundo para conectar pessoas, né? Para aumentar e exponencializar esse networking, né? Legal que aqui, o que eu estou enxergando também, e aí eu quero que cada um fale do elemento churrasco na sua vida, que o Fábio, o churrasco é um hobby, né? Para o João Galope, o churrasco é a profissão, né? Então, fala um pouquinho do seu hobby aí, João. João, Fábio, como começou esse hobby aí? Como que você começou esse interesse? Eu vou falar um pouco aí, lembrando aí um pouco da minha família, né? Um pouco da história. Um resumo rápido aí, eu nasci em São Paulo, mas muito pequeno, minha família foi para Minas Gerais. Eu morei com dois meses de vida praticamente, meus pais mudaram de São Paulo para uma cidade chamada Ipatinga. Meu pai foi trabalhando em Minas lá e etc. E moramos dez anos lá, depois mais quatro em Belo Horizonte. Meu pai nunca foi um cara de churrasco. Mas a história eu não sabia que você tinha essa raiz mineira, né? É, tem um irmão ipatinguense, meu irmão mais novo é de lá, mas morei quatorze anos no total em... Como é que chama o time lá de futebol, de Ipatinga? É o Ipatinga mesmo, né? Mas tem outro. Cara, quando eu saí de lá, é o Ipatinga. Aliás, outro dia eu procurei uma camisa para dar para o meu irmão mais novo que nasceu lá e difícil achar, cara. Acho que só encontra lá, Ipatinga. Vou encomendar para você, talvez, em Belo Horizonte, sem conta. Mas essa vida em Ipatinga, ela é uma vida que você tem comum, pelo menos na época lá. Eu voltei a Ipatinga há poucos anos atrás com meu pai, numa viagem de memórias, assim. E a cidade é totalmente transformada. Na época que eu morava lá, não tinha um semáforo. A gente teve a inauguração do primeiro semáforo na cidade. E lá, no final de semana, era muito indo para fazendas de amigos, etc. E churrasco era uma coisa que eu adorava, assim, adorava. E minha mãe, também uma excelente cozinheira, assim, em casa sempre foi um negócio de carne, assim. Sempre foi muito forte, assim. Então, eu acabei desde cedo, não sei por que, eu desenvolvi um apreço, assim, por carne, né? Uma vez alguém me explicou que é porque eu tenho sangue ao negativo, que ao negativo eu gosto muito de carne. Eu acho que isso não tem nada a ver, mas... É sanguíneo. É, fosse alguém querendo dar uma explicação científica para o meu vício. Mas, a partir dali, eu sempre tive esse lance de carne em casa. Depois eu fui crescendo, essas coisas. E aí, eu fui me interessando nessa história de, às vezes, fazer a comida ali. A carne sempre teve muito presente. Conforme fui ficando mais velho, com os amigos, eu fui me tornando o churrasqueiro da vez. Mesmo não tendo uma casa com churrasqueira ou essas coisas. Acabei fazendo muito churrasco na casa dos outros, etc. E isso, para mim, sempre foi uma coisa que me interessava muito. Então, acho que a internet facilitou muito o acesso a como você fazer as coisas. Sou uma pessoa de relacionamento, trabalhei sempre em área comercial, etc. Então, para mim, eventos é legal, essas coisas. O churrasco, acho que para mim, sempre foi essa questão de você unir a galera. Geralmente, não tem ninguém de mau humor, etc. E eu nunca me importei de ficar horas na frente da churrasqueira ali, fazendo churrasco para os amigos. Quando veio a pandemia, eu, por uma coincidência, eu morava já num apartamento que tinha um espaço da churrasqueira. Quando a gente mudou para esse apartamento, eu e minha esposa, a gente já fez essa varanda ali, um espaço para churrasco. Vocês estiveram lá em casa, vocês viram. Aquilo está longe de virar uma churrasqueira com uma samambaia, que muitas pessoas que têm churrasqueira acabam desperdiçando. A churrasqueira vira um chaxinho. Exatamente, vira uma jardineira. Mas ali em casa, isso, com esse espaço, eu comecei a fazer. E veio a pandemia, e aí eu conheci algumas pessoas desse mercado de churrasco, até antes disso, já promovendo eventos ali, pela IT&T, a gente fazendo eventos de clientes, o churrasco sempre eu levando para esse lado. Então, pessoas do mercado, o debate e alguns outros. Isso criou uma identidade muito forte. Eu fui fazendo vários cursos, vários cursos. E cursos não para me tornar um profissional. Mas para me tornar uma pessoa que pudesse proporcionar uma experiência mais legal quando eu fizesse os meus churrascos. Então, eu fui fazendo isso. Depois fiz um curso um pouco mais detalhado, com uma pessoa chamada Roberto Bocabello, que é praticamente um cientista na linha de churrasco. Ele estuda muita coisa. Eles estão em um nível muito avançado. Eu me considero sortudo de fazer parte do grupo deles, que eles chamam de expert. Mas não me considero um expert, porque o meu churrasco, eu faço aquilo que vocês viram ali, já é uma grande diferença. E o que acabou acontecendo nesses últimos anos, dois, três anos para cá, é que eu comecei a ter pequenos grupos que começaram a regularmente ir lá em casa e a gente fazer disso uma coisa rotineira, extremamente prazerosa para mim, que eu consegui conduzir em paralelo a minha vida executiva, a minha vida profissional na AT&T. Então, eu praticamente faço churrasco com uma certa frequência, né? Antes de meu filhinho que nascer agora, eu fazia aí quatro, cinco vezes por semana. Geralmente proteína, carne em casa, a gente ia fazer, eu fazia na churrasqueira, gasto mais carvão do que gás. Mas porque eu criei um ambiente ali muito prático, muito fácil ali de você fazer o churrasco. Mas quando vão meus amigos ou quando vem minha família, a família expandida, vamos dizer assim, aí eu me preocupo com detalhes. E isso me causa um prazer enorme, cara. Quando vai alguém em casa lá, assim, eu escuto vocês falando, pô, a gente antes de começar aqui, eu vou falar, cara, a gente foi lá, fez um negócio que ficou do outro mundo. Se você olhar, é uma coisa simples, né? Que qualquer um de nós aqui pode fazer. e eu aprendo coisas novas todo dia. Eu vou lá no fogo de chão lá com o João, eu fico olhando. Cara, os caras têm um bacon ali que eu falo, meu, eu vou ter que aprender a fazer esse bacon. Como é que ele faz esse negócio aqui, um aperitivo ali? Porque eu fico imaginando, pô, quando eu for fazer, imagina eu servir um negocinho desse aqui na entrada, a galera pira. E isso causa esse efeito que acabou estimulando amigos meus a se envolverem nisso. E eu vejo que hoje eu estou aqui, participando de um podcast para falar de churrasco. Ninguém está me perguntando aqui sobre redes de telecomunicações. Nada disso, nós vamos estar falando aqui de carne, de acompanhamento, etc. Então, eu acabo tendo uma paixão por isso. E com o Open Mind, só para concluir, a linha do networking, né? Nos bate-papos ali, nos shaking hands com os executivos ali, pessoalmente eu acabo trazendo esse lado. E aí eu percebi que todo mundo curte esse assunto. Às vezes é aquele assunto que está escondidinho, todo mundo tem uma receita, todo mundo tem uma vontade de fazer um negocinho diferente. E quando você externa um pouco essa paixão, você planta essa sementinha na galera e a galera está cada vez mais indo nessa tocada, e pelo menos nesses grupos que a gente tem conversado aqui. O pessoal tem percebido aqui que churrasco é um assunto bem legal de se falar, em complemento a tudo aquilo que a gente profissionalmente vem falando aí. Para cá, assim? Não, mas tem um barulho, eu acho que é da cadeira dele. Está captando aí no microfone isso? É a minha ou a do Flávio? A sua está fazendo... Você está escutando no fone o barulho? A sua cadeira está fazendo um barulho aí. Vou trocar a cadeira? Mexe para frente e para trás. Você quer perder o fio da mão da Leandro? Eu acho que é melhor trocar, isso aqui não está fazendo barulho não. É isso aí se não está... Tá bom, eu não sei se o microfone captou, mas eu estava escutando aqui no fone o barulho. Eu estava vendo. Mas será que é a do Flávio? Eu acho que era dele. Eu tive a impressão que era do irmão. Será? Eu parei agora. Senta normal, hein? Vou ficar parado. Não, é a do Flávio. É a do Flávio. Mas não está parado? Não, agora não está fazendo, mas mexe aí. Aí, ó. Ah, é a do Flávio. Eu posso ficar parado também. Não, não. Agora, só para a gente não perder o fio da minhaada, vai pegar a fala do João. Qual fala? É que você perguntou para mim. Você jogou para o Flávio. Ah, tá. Agora é para o churrasco. Beleza, entrou aí. Legal, legal, legal. Está bem legal o papo. Falando churrasco. O que é como ser ruim, né? Um dia eu vou abrir um fogo de chão. Trabalhar com o hobby. É isso aí. Dá um trabalho. Eu falo, a hora que vira profissional, perde a encanto. É, exatamente. Agora está. Deixa aí. É, não. Podemos? Podemos? Podemos. Agora é comigo aqui, né, cara? Isso, vou voltar com você, Lúcio. Eu vou jogar na primeira na geral. Quando quiser, tá? João Galopi, e você? O Fábio contou aqui como que o hobby churrasco entrou na vida dele. E como que a profissão do churrasco entrou aí na sua vida? Conta um pouco da sua história profissional e como que isso chegou até você se tornar diretor de marketing da Rede Fogo de Chão. Lúcio, se eu pegar a minha história também, acho que o churrasco sempre fez parte dela, né? Eu brinco, assim, eu aprendi a fazer churrasco antes de aprender a fazer miojo. Porque eu venho numa cidade de 60 mil habitantes do direito de São Paulo. Qual que é a cidade? Penápolis. Penápolis. Isso. Então, imagina uma cidade... É que eu sei, não tinha nada pra fazer. A única coisa que tem pra fazer é churrasco. Então, você reúne os amigos e... E... Faça uma carne. Então, eu já sei carne de tudo quanto é jeito, né? De fazer a churrasqueira de tijolinho, de fazer a churrasqueira de tambor e tal. E cortes diferenciados. E você vai se... Né? Aquilo vai fazendo parte da tua vida. Então, e o churrasco, ele tem uma coisa legal ainda, né? Que eu acho que ele tem uma... Ele consegue te devolver aquele tempo do passado. Hoje, sabe? O tempo não para com o churrasco. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu volto pra Penápolis, depois de tantos anos, encontro os meus amigos. A gente se reúne, faz o churrasco. E a gente conversa como se a gente tivesse se visto ontem, assim. Então, a gente relembra a coisa. A gente conta coisa nova. Então, parece que ele não deixa a conversa morrer. Isso que é bacana. Tem esse poder. Ninguém de mau humor, né? Ninguém de mau humor, exatamente. Não tem ninguém de mau humor. Você tá de mau humor é porque tá com fome, né? E aí, come e passa, né? Começou a comer e já... Exatamente. Como diz o outro, tem cara feia pra mim e é fome. É, tem cara feia pra mim e é fome. E aí, depois que eu fui sair de Penápolis, fui fazer faculdade, estudar, comecei a trabalhar, etc. Eu fui meio que rodeando o churrasco aos poucos, né? Fui trabalhar na Pepsi, na Nestlé. Depois eu fui trabalhar na Ambev. Na uma unidade de negócio que a Ambev estava começando no momento que chamava Santa Arena, né? Que era especial, que era que cuidava da marca Brahma na plataforma Country. Então, se você pegasse um helicóptero, sobrevoasse um rodeio de barretos, por exemplo, tudo que você visse de cima pra baixo era produto meu. Do estacionamento aos shows, camarotes, etc. E é óbvio que numa plataforma Country, se fala e se come muita carne. Se fala sobre carne, se come muita carne. Porque tem um casamento com a cerveja ali, né? Então, eu brinco que ali o rodeio era um dos produtos também, né? E o legal, tudo que vem conectado com o rodeio, as queimas do alho, etc. Tudo acontece em torno da churrasqueira. E depois eu fui pra JBS, onde eu pude me aprofundar mais sobre a... Tecnicamente, né? Sobre os cortes, sobre o boi especificamente, claro, né? E aquilo me ajudou, assim, aquele universo JBS de cais abriu, expandiu demais o meu conhecimento sobre o assunto. Porque daí eu fui entender, assim, como é que era criado o boi, né? Como é que... O que que precisava fazer pra você ter um produto de qualidade no seu prato, entendeu? Quais eram as boas práticas, quais os tipos de animais que eram interessantes você... Mas qual era a sua área na JBS? Eu cuidava da área de marketing também, né? Marketing, mas de alguma marca específica, não? Freeboi, naquele momento, e depois de todas as submarcas de Freeboi, né? Então, a Maturata, Freeboi Reserva, a 1953, né? Enfim, que são ótimas opções pro churrasco também. E agora, depois, enfim, passei pela Seara e hoje tô no fogo de chão. Então, cair efetivamente no universo do churrasco, né? Tô muito feliz, né? Adoro trabalhar no fogo de chão, porque é muito isso. Eu trabalho com o Rob do Fábio, né? Então, quem pisa no fogo de chão, é muito difícil você encontrar alguém de mau humor lá, né? É verdade. É um momento que, pra 99% das pessoas, é um momento mágico, né? Aquele momento de você poder se deliciar com tipos de cortes diferentes, etc. É verdade. A pessoa, quando tá indo pra uma churrascaria, ela tá com uma expectativa. Ela não vai só pra um restaurante. No fogo de chão, a experiência ainda é melhor. A pessoa não vai matar a fome. É, ela vai com aquilo. Pô, tô indo pra uma churrascaria ali, eu... Você é um pouco mais jovem, você fala, meu, eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou comer um monte, né? Que você tem essa sensação... Mais jovem não, até hoje, né? É, a gente depois fica preocupado com o que a gente ouve por aí, o colesterol, começa a controlar um pouco, mas a experiência é essa. Eu vejo isso aí no João. Não, e o legal, que eu acho mais bacana, às vezes eu passo assim pelo salão, né? Eu vejo, é quando alguém, sei lá, pega um galeto. Que você fala, ah, o cara veio na churrascaria, então eu pego um galeto. Eu tenho certeza, a hora que ele prova o galeto, ele vai olhar e fala assim, o que que é isso? Eu nunca comi nada igual. E aí você fala, são esses detalhes que nós aqui, eu tô falando, é isso que a gente quer causar nas pessoas, né? Esse espanto com as coisas que teoricamente seriam simples, né? Do dia a dia, você fala, nossa... O bacon. É um bacon, nossa, é uma forma diferente de provar, de... Daquele, daquilo que eu tô acostumado a fazer, sabe? Então, quando você vai numa churrascaria, é óbvio que é super bacana comer a picanha, sabe? Mas o legal é descobrir as outras coisas que tem. E tudo que a gente faz lá, é isso, é pra... A gente, nosso objetivo é criar novas descobertas pras pessoas, entendeu? Legal. É muito bacana. E olha só a pergunta que eu vou fazer, que eu acho que quem tá assistindo aqui esse podcast, ou ouvindo, né? Deve estar se perguntando. Se um tem isso como hobby e o outro tem isso como profissão, com qual frequência vocês comem churrasco? Essa é uma pergunta que eu falei aqui um pouquinho que é sazonal, né? Por causa do filhote ali, mas desde que eu conheci o João, a gente acabou almoçando já, tive lá no fogo de chão já algumas vezes, encontrei com ele. Hoje, por coincidência, eu fiz um churrasco de manhã, na verdade eu acendi a churrasqueira pra dourar ali um copinho, uma costela, pra colocar num sous vide pra manhã, 24 horas vou deixar ali, aí falei, pô, a churrasqueira já tá acesa, né? Aí eu tinha um pedaço de ancho lá, falei, ah, vou, falei aqui, aí almoçou eu e as duas funcionárias que a gente tem lá, babado, meu filho, e a moça, foi super divertido e foi rápido, porque foi no intervalo ali do almoço mesmo. Então, a frequência do churrasco com amigos, assim, em casa ali, que é o que eu adoro, ela diminuiu um pouquinho, mas já tô retomando. Mas, pelo Open Mind aqui, por uma coincidência ali, pela amizade com o João aqui, eu comecei a aumentar o meu ritmo ali em churrascaria, nesse caso aqui no fogo de chão. Então, tá sendo aí, cara, sem sacanagem, eu acho que eu, entre churrasco em casa e um fogo de chão ali, etc, tá mantendo a média aí de uns quatro por semana. E quem que tá ganhando aí, ele ou você, João? Ah, é que no meu caso... É todo dia, ele, né? Cara, foi um fato engraçado aqui, né? Fui fazer meu check-up e tal, tava tudo bem, então, o médico olhou lá e falou, ó, você pode reduzir isso aqui, não dá uma segurada na carne vermelha, ele olhou, ele olhou, ele olhou branco, assim, eu tava, acho que branco, olha, foi isso. Aí ele falou, mas o que que foi, você não, você é muito ligado em carne, eu falei assim, então, trabalho no fogo de chão. Nossa! Aí o cara falou assim, hum, vai ser difícil. Mas, eu gosto muito de carne também, acho que também tem, como o Fábio falou, acho que é engraçado, às vezes você não tem carne na refeição, parece que eu não, sabe, não foi refeição. Então, e lá no fogo a gente almoça, todo religiosamente, todos os dias nas lojas, e no final de semana eu faço o meu churrasquinho. E é muito doido, meu filho tem um ano e nove meses, né, e ele, eu cozinho pra ele, minha mulher cozinha pra ele, enfim. Só que é engraçado, quando eu pergunto assim, o que que você quer comer, filho? Ele fala, o churrasco do papai. É. Minha mulher pode fazer a refeição que for, não é, o que ele quer é o churrasco do papai, entendeu? É, eu também tenho o hábito de fazer lá em casa, e meu filho também pegou esse gosto, né, meu filho mais velho, o Leonardo, ele tem 14 anos, e agora ele assume a churrasqueira. Olha aí. Eu adoro churrasco, mas eu te confesso que pra ficar com o umbigo ali na churrasqueira, o meu é talvez até uma hora, né, uma hora eu já, aí eu já quero passar a bola pra outra pessoa, e agora eu tenho um assistente que é meu filho, né, o Leonardo, aí tá me dando uma... Você sabe que, desculpa de interromper, esse lance de ficar ali na churrasqueira, né, eu percebi que se você fizer o churrasco e você se distanciar um pouco da pessoa que tá comendo, você tá ali meio que na função ali, etc. Se você notar como eu botei a churrasqueira ali em casa, eu trago as pessoas ali, e eu não tenho problema nenhum se alguém virar e falar assim, pô, deixa eu ver aí, fazer aí alguma coisa junto. Eu não sou aquele ciumento, cara, ninguém toca na minha churrasqueira, eu não sou aquele cara que, ah, que a carne só pode comer num ponto. Eu, particularmente, gosto do ponto pra mal, que é o que geralmente, esse mundo aí de churrasco, a galera curte, mas, cara, eu tenho que respeitar ali, minha mãe, os meus amigos, eu procuro analisar isso, né, e fazer, mas você trazer a pessoa pra perto da churrasqueira ali, eventualmente envolvendo a pessoa ali num bate-papo sobre como fazer, sobre, etc, o tempo vai passando rápido, quando você vê, você ficou três, quatro, cinco horas ali naquele ambiente, e aí você percebe, chega uma hora que cansa, obviamente, você tá ali, pô, calor, não sei o que, etc, vai um pouco, mas quebrei um pouco esse paradigma, porque eu também sentia um pouco isso, embora que eu criei o ambiente ali de uma forma onde as pessoas estão comigo fazendo churrasco, vocês estavam ali, o ambiente não é muito grande, então a pessoa tá ali, cara, então às vezes eu, é comum, às vezes eu tô fazendo ali, eu, pô, preciso pegar um negócio que eu deixei na geladeira lá, não sei o que, e o cara não tá nem esperando, mas eu entrego a pinça pra ele falar, vai olhando aqui na casa, se ficar assim, você vira assada, assim, tá bom, aí o cara pega o negócio, aí ele vê ali, né, e vai, você já transforma a experiência de fazer um churrasco em casa, em um trabalho trabalho em equipe, né? Vai, filho de amigo meu lá, já logo metam a vental nele, ele já fica, pô, que legal, eu não uso a vental, mas eu tenho uns lá, já fica, tio, pô, e agora, o que que eu faço? Porque o negócio sempre fica um pouco ali, que o fogo tá, mas você vai, mas você sabe que uma coisa, isso que você tá falando, quando a gente, a gente reformulou, né, na verdade assim, padronizou todas as lojas do mundo inteiro, então, e uma das, dos fatores fundamentais aí, dessa nova cara do fogo de chão, fogo de chão que trouxe, esse frescor aí, pra essa, pra essa nova cara do fogo de chão hoje, isso é um conceito, foi esse, o que a gente fez no Shopping Morumbi, que é trazer churrasqueira pra dentro do salão. Aquilo é fantástico, cara, você acredita que meu filho, quando eu falei que eu ia lá no Shopping Morumbi, ele falou, pai, papai, né, que ele fala, papai, eu quero ficar lá naquela, no balcão, porque ele tinha visto um influencer, né, da idade dele, que sempre vai lá e fica lá, então, ele que já queria ficar lá, eu tô, poxa, mas meu filho tá, tá antenado, né, até, até do layout novo do fogo de chão, ele tá sabendo. Não, e o barato dali, é que quando a gente fez o, quando implementamos o projeto, no começo a gente pensou assim, poxa, e aí, será que aí o pessoal vai gostar, né, tal? É, sensacional. Hoje, é super engraçado, as pessoas chegam e falam assim, quanto que é pra sentar ali na churrasqueira? Olha a ideia, Gal. É o mesmo preço, na verdade. Não, eu, quando eu vou lá, eu quero ficar ali. É, e aí você conversa com o churrasqueiro, você pede o corte do teu jeito, que não sei o que, você meio que direciona o cara. Inclusive, você tá falando de um negócio que já surgiu um elemento nessa conversa aqui, duas vezes, na sua fala, e é também um elo incomum entre você e o Fábio, né, Pra quem tá entrando agora no nosso programa aí, nós estamos aqui conversando com o João Galop, que é diretor de marketing da rede Fogo de Chão, e o Fábio Diniz, que é diretor de estratégia e inovação da AT&T, né? E é sobre isso que eu acho que é o que une vocês. Estratégia e inovação, né? O Fábio é um diretor latã de estratégia e inovação. E vocês falaram aqui como que, às vezes, a inovação pode acontecer de forma simples, e pode acontecer também em coisas como alimentos, como a experiência do cliente, né? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre inovação, né, e como essa inovação também pode atrair. E aí você tava nesse ponto falando de uma mesa, né, uma forma, um balcão, que foi uma inovação na estratégia do Fogo de Chão e também vem atraindo aí pessoas até de outras gerações, como meu filho de 14 anos, né? Exatamente. E é doido, né, porque se você parar pra pensar, Fogo de Chão é uma marca de 43 anos, né? Então, ou seja, imagina que esse sistema do espeto corrido, ele já é amplamente conhecido no Brasil, né? Ele já foi sucateado em algum momento, foi reinventado, etc. Então, nós, os grandes players desse segmento, a gente tem essa obrigação de ajudá-lo a continuar cada vez mais interessante. E aí entra a inovação. A inovação tem que ser pensada não só no cardápio, ela tem que ser pensada em relação ao ambiente, em relação, principalmente, ao atendimento, novas tecnologias, né, novos meios de contato com clientes, relacionamento. Cortes. Cortes. É o que eu quero ouvir do Fábio, que o Fábio inova muito também nisso. O Fábio inova muito. Aliás, conta um pouquinho da tua visão sobre isso. É, eu vejo assim, quando eu comecei a fazer o churrasco, e aí vem um pouco da cabeça de você ser uma pessoa que trabalha com o desafio de ficar buscando formas novas de soluções, vamos dizer assim, né, e aí na coisa simples, né, na experiência. Então, por exemplo, eu falo dessa história de fazer um churrasco, e quando você fala um churrasco e você quer proporcionar uma experiência agradável, você automaticamente pensa na carne. E eu não penso só na carne. Pensa em comprar uma carne mais cara, né, vai impressionar. Você pode até comprar a carne cara, você pode fazer, e você vai, e a carne, às vezes, vai ser ali o ator principal. Mas eu acho que o sucesso vem quando a carne deixa de ser o ator principal, porque eu vou ser bem honesto com vocês. Se você comprar uma carne de qualidade, é muito difícil você errar. É muito difícil a carne não estar boa. Sabe, a não ser que você vá fazer, sei lá, fazer uma picante, você corte ela em cubinhos, aí, putz, a experiência... Mesmo assim, o gosto vai estar bom, mas não vai ser a melhor experiência. Mas o que eu comecei a ver, por exemplo, duas áreas de inovação ali no meu churrasquinho que eu olhei. Primeiro, em como fazer disso uma coisa menos trabalhosa. Então, eu tenho algumas coisinhas que eu fiz em casa ali para ficar mais fácil. Se a gente sair daqui agora, Fábio, vamos lá para casa fazer um churrasco carinho. A hora que a gente pisar no meu apartamento ali, em 40 minutos, eu acho que a gente está comendo carne. Não seria uma ideia ruim, não, né? Podemos ir. Aliás, acho que a casqueira está quente, inclusive. Então, vai ser menos. Em 20 minutos, a gente entra no mercado. Então, assim, por exemplo, onde eu compro carne, eu comecei a ver onde eu vou. E eu tenho os meus lugares que eu vou. Onde tem carne que eu compro, onde eu não gasto muito dinheiro. Picanha, por exemplo, eu não compro em lugar muito caro. Porque eu acho que você tem formas de identificar uma picanha boa. Linguiça. Também a história de você transformar uma coisa extremamente simples num churrasco, uma linguiça, em algo que muitas vezes a pessoa vai embora. Hoje, quando a gente comentou aqui, o que você lembrou lá do churrasco? Pô, a linguiça que você fez ali, que a gente põe um queijo, não sei o quê. Então, pensar em detalhes de coisas em que a carne vai ser o legal, sem sombra de dúvidas, mas vai facilitar o meu trabalho. Então, onde comprar, as ferramentas que eu uso ali, a faca, etc. Como é que eu limpo a grelha? Eu lembro que o primeiro churrasco que eu fiz, a pessoa falou, vou dar uma receita para você. Sabe o que vocês usam para limpar a grelha? Aí, todo mundo, ah, o quê? Força. Porque grelha é esfregar ali e, na verdade, não precisaria ser. Então, eu desenvolvi o meu método ali de limpar a grelha. Ah, essa é boa. Conta aí, conta aí. Na verdade, partiu daquela história de você ter uma frigideira toda engordurada, que você deixa ela na água e, no dia seguinte, está mole. Então, eu comprei uma assadeira de bolo de padaria, daquelas gigante, que a minha grelha mergulha na água inteira, assim, na horizontal. Então, eu termino o churrasco, eu ponho essa assadeira no chão. Quando ela tem três centímetros de água, eu mergulho a minha grelha ali. No dia seguinte, a gordura sai com o dedo. Você joga ali um bicarbonato de sódio, se você quiser. Segunda coisa, não compra essas grelhas metálicas, assim, prateadas. Eu compro grelha preta. Por quê? Ah, porque, porra, é o mesmo sentido de por que você usa a luva preta para fazer churrasco. Por que você não usa a luva branca? Porque a preta, aquele líquido de carne e tudo, que todo mundo acha que é sangue, mas que não é sangue, não aparece. Então, dá uma sensação de higiene melhor. Então, a grelha preta, a mesma coisa. Eu associei uma coisa, eu só compro grelha preta e mergulho ela na água. História de fazer legumes, etc., com azeite. Eu ponho azeite num borrifador de negócio de cabelo, sabe? Eu botei azeite ali, eu espirro azeite nos legumes, assim, economizo azeite para caramba. Fazendo muito churrasco, minha família gosta de legumes, vai muito, não pô, usava um litro de azeite por churrasco. Então, agora, né, então tem coisas que eu compro a granel, tem coisas que é de ferramental e etc. Então, tudo isso foram ideazinhas práticas, que às vezes eu chego num churrasco ali, eu não sujo muita coisa, mas foram ideias inovadoras. O fato de você ser um diretor de estratégia e inovação tem alguma coisa a ver com a forma como que você encara seu hobby? Eu acho que não um diretor de estratégia e inovação, mas uma pessoa que trabalhou a vida inteira em área comercial. Porque o meu hobby, para mim, tem tudo a ver com relacionamento. Você proporcionar uma experiência agradável a alguém, na maioria das casas, meus amigos, minha família, etc., é uma coisa que vem, acho que, do trabalho, que é a preocupação, o João estava falando aqui, deles proporcionarem uma boa experiência. Então, a inovação, eu acho que vem com a questão da visão de ficar procurando fazer melhor alguma coisa que você estava acostumado, etc. Mas eu acho que o hobby vem dessa linha, mais de uma pessoa de relacionamento, uma pessoa comercial, de buscar isso. Mas eu acho que tem a ver, sim. Eu não acredito que um profissional de sucesso, um bom profissional como você, sejam duas pessoas separadas. Seja o profissional de um jeito, o pessoal de outro. Por exemplo, um profissional extremamente organizado e dentro de casa tudo desorganizado. Então, você é uma pessoa de estratégia e inovação e a gente percebeu, se alguém te conhecesse dentro da sua casa, como eu e o João tivemos a oportunidade de conhecer, e depois você falasse, eu sou diretor de estratégia e inovação, a gente ia falar, ah, está explicado. É porque inovação também, Lúcio, me permite pegar esse gancho. Inovação, óbvio, que ela parte de uma grande ideia, mas para uma inovação dar certo, ela tem um caminho para dar certo. Tem muito processo no meio. E olha só, o Fábio, ele foi, na tentativa e erro, ele foi criando os processos dele. Então, hoje ele tem um processo próprio que vai entregar um churrasco de qualidade, com começo, meio e fim, né, Fábio? Com todo o mise en place pronto. E que, no final das contas, vai ser fácil até de limpar. Mas ele foi, é isso, ele foi testando coisas e foi descobrindo coisas. Ô João, e pegando também a sua palavra, né, e continuando falando de inovação, vamos falar das inovações no corte, né, que eu acho que isso é algo que quando a gente é leigo, né, imagina, pô, não tem como inovar no boi, eu vou inventar uma carne, sendo que o boi existe desde que o mundo é mundo, mas isso acontece, né? E aí eu vou arriscar contar uma historinha aqui que você conhece muito bem, porque você trabalhou na JBS e também agora no Fogo de Chão, e aí eu quero trazer da história para o presente, para saber também como que o Fogo de Chão está inovando nos cortes. Mas o que eu aprendi, inclusive na época de faculdade, como case, né, de transformação e inovação, foi como que as churrascarias como um todo, elas se reinventaram depois da suposta descoberta ou invenção da picanha, né, que é algo que existe há algumas décadas, e que antes da picanha, a churrascaria era considerado um restaurante de segunda linha, restaurante de beira de estrada, né, as pessoas que são aí da faixa etária de 40 anos para cima vão se lembrar que na sua infância iam em churrascaria quando estavam viajando na estrada, e era um restaurante de beira de estrada. Mas depois da picanha, se tornou um restaurante que também poderia ser de luxo. Então, um simples corte revolucionou o mercado de restaurantes, né, mas hoje a gente vê, toda vez que a gente vai lá no Fogo de Chão, né, Fábio, tem um corte novo, né, como é que... Conta um pouco, me corrija essa história, porque a JBS, eu acho que, se não me engano, tem alguma coisa a ver com isso, e contando aí dos dias de hoje aí, das inovações nos cortes. Na verdade, a picanha, ela faz parte da alcatra completa, né, que é a... Imagina que é uma peça, sei lá, de 12, 13 quilos, você tira cinco cortes dali, você tira a maminha, a picanha, o baby beef, a alcatra e a rolha, se eu não estou enganado, né, Fábio? Me corrija aqui. E aí, quem começou a difundir mesmo esse corte foi o Finado Bassi, e aí, que é um açougueiro super renomado, hoje em dia tem até uma marca de carnes com o nome dele, com uma qualidade incrível, assim. E isso que você está falando é interessante, porque, você vê, né, foi uma forma de olhar para aquela peça, e, por curiosidade, você vai testando, vai tirando, vai separando aquele músculo do outro, etc., até que você chega naquele corte triangular, que a gente conhece e ama tanto que a peça. Sensacional. Sensacional. Só que, eu acho que foi só a picanha, sabe, Lúcio? Eu acho que teve uma série de fatores. Por exemplo, o próprio Fogo de Chão, na década de 90, na época, quando os proprietários vieram do Sul aqui para São Paulo, abriram a primeira casa, que foi Moema, enfim, pela clientela que eles recebiam lá, eles perceberam que eles precisavam trazer mais coisas, precisavam oferecer novidades. E o Brasil, naquele momento, era um país, economicamente falando, bem mais fechado do que é hoje, não oferecia todas as opções. Então, eles começaram a viajar. Iam para a Europa, iam para os Estados Unidos, iam para a Ásia, para ver o que tinha de novidade. Então, trazia, assim, os melhores azeites, um presunto pata negra, os melhores vinhos. Então, eu estou aqui. Hoje, nós somos o maior cliente de vinhos da Mistral, da distribuidora. A gente tem rótulos lá no Fogo de Chão, você só encontra no Fogo de Chão no Brasil. Então, é muito interessante isso. Então, óbvio que, naquele momento, os clientes começaram a ver valor nisso. Começaram a ver, ô, eu preciso ir até o Fogo de Chão, ou uma churrascaria, sei lá, como é o Fogo de Chão, para provar um azeite que eu não vou achar no supermercado. E aí, uma vez que você cria esse ecossistema, vai em torno do teu negócio, você pode, automaticamente os clientes vêm, mas você consegue elevar o teu preço, entendeu? Então, esse processo de inovação, como eu falei, ele tem que permear a empresa como um todo, né? Não simplesmente só o teu menu. É óbvio que o menu, ele é a materialização daquilo tudo, de todo esse ecossistema que eu comentei com vocês. Então, hoje, a gente se cobra muito para sempre oferecer novidade. Então, por exemplo, acabamos de tirar do cardápio um corte que ele entrou para ficar três meses, que ninguém tinha, que era o filé mignon com osso. Então, ah, o filé mignon, todo mundo conhece. Eu experimentei, é muito bom, é muito bom. Ah, e você vê, nunca, tenho certeza, desafio vocês a apontar a algum lugar que ofereça isso. Ninguém tem. E por quê? Porque a gente sabe que a carne com osso é muito mais saborosa. Então, e o filé mignon, é um desafio fazer ele na grelha, porque se você bobear, você dorme no ponto, ele seca. E vocês provaram lá no restaurante, enfim, estava excelente, né? E, mas as empresas para inovar, o Fábio sabe muito bem disso, foi uma tendência, né, dos últimos anos, criar os laboratórios de inovação, né, ou os labs, né? Existe um fogo de chão lab? Existe, fica lá nos Estados Unidos, fica em Dallas, em cima da loja de Plano lá, a gente tem o chefe, é um italiano que é o chefe global do fogo de chão, que é o chefe Antônio, ele viaja o mundo inteiro atrás de, visitando as lojas, também conhecendo os sabores, e a gente vai agregando isso no nosso menu. Além desse laboratório para comida, a gente tem um laboratório para bebida, porque o bar é uma outra aposta. Então, hoje a gente tem uma pessoa responsável pela carta global de drinks do fogo de chão, justamente assim, para a gente criar drinks proprietários, mas também, óbvio, reproduzir os clássicos, muito bem feito, e a gente está investindo muito nesse ambiente do bar. Se você entrar num bar hoje do fogo de chão, ele parece muito pouco com um bar de restaurante. Ele parece muito mais com um bar de fora do país, inclusive. E é justamente tudo pensado para a gente separar, para a gente oferecer cada vez mais experiência, experiência em cima da experiência. Então, óbvio, pode ser um bar de espera? Claro que pode. Mas se você quiser, você pode ir lá e fazer um happy hour com seus amigos, assim como vai ter um da Open Mind lá. Legal. Então, além disso, a gente tem a charutaria, que é uma outra experiência. A gente tem os Raiades, a gente tem o Wagyu, a gente tem uma série de coisas. Muito legal. Eu quero antes... Eu vou passar a palavra para o Fábio para falar disso que você falou, a relação da bebida com o churrasco, porque ele tem uma história também com a bebida que ele produz lá e que a gente experimentou. Mas antes eu queria falar aqui sobre os nossos parceiros, os parceiros do Open Mind, que ajudam a construir esse ecossistema de networking, de eventos, de compartilhamento de conteúdo. Então, eu quero aproveitar aqui para agradecer o pessoal da TOTUS, que é um grande parceiro nosso. Quero agradecer aí ao Marco Caffaço e todo o seu time lá, o Sestine, o Rodrigo, todo o time da TOTUS aqui de São Paulo. dos large accounts aí da TOTUS, que são os nossos parceiros. Quero agradecer o pessoal da Vetex, a Maiara, todo o time aí da Vetex, o Rodolfo. Quero agradecer o laboratório Fleury, que está conosco aí já desde o início sobre a figura lá do laboratório Hermes Pardini. A Tablo Seus Force, o Jaime Miller, que todo o seu time, a Raquel, que vem nos dando esse apoio. A Concept Blindagens, Rogério Garrubo, um grande amigo também. E a todas as empresas e os nossos membros que ajudam a fazer essa grande, grande rede e plataforma de networking, que é o Open Mind Brasil. Mas voltando aqui ao Fábio, Fábio, você, além de fazer um belo de um churrasco, você sabe que, como o próprio João disse, que a experiência da bebida, ela tem que ser também trabalhada. Afinal de contas, você comer muito bem, mas a bebida, o acompanhamento da bebida não for bom, também estraga. Conta a sua especialidade aí, para a turma aí. Eu não diria que é uma especialidade, porque eu acho até que é uma bebida de preguiçoso. Se você for pegar a ciência dos drinks, etc., eu conheço algumas pessoas que são verdadeiros alquimistas. Mas tem uma bebida que, ao longo do tempo, eu particularmente não gosto muito de destilado, não sou uma pessoa de tomar uísque, vódica, etc. Mala e mala, de vez em quando, vai uma caipirinha. Mas existe um drink, é o Negroni, que de uns anos para cá tomou uma proporção no mercado, onde você vai, tem o Negroni, etc. E um dia, para minha surpresa, eu perguntei, foi, pô, mas como é que é o Negroni? E aí me falaram que são três componentes e a mesma quantidade do mesmo, de cada, de cada, de cada, se põe ali a vodka, o vermute, o gin. A vodka não, se põe o gin, o campari e o vermute. Um em um em um é a dose, né? E você pode botar um biterzinho ali, isso aí na verdade veio depois. Eu fui aprender que o pessoal evoluía nisso. Então, o que eu fiz? Eu comprei um barrilzinho, desses muitas vezes de envelhecer pinga e eu faço ali um Negroni e eu deixo ele envelhecendo. E esse é o que eu deixo ali para as pessoas que vão ali em casa, sempre tem um Negroni pronto, porque eu faço uma produção maior, vou deixando nesse barril. Então, a galera que está acostumada em casa lá, já tem... E aí, de novo, a história da facilidade, né? Eu já deixo os copinhos ali para Negroni pertinho, com a laranja seca ali, o biterzinho, o gelo, que o Negroni fica mais legal quando você usa ali um gelo. O gelo, por coincidência, já é o gelo que cabe certinho. Ele entra na boca do copo e ocupa o maior espaço do copo possível. Então, ficou uma experiência ali que é uma brincadeira e é um pouco do que eu faço no churrasco, de você pensar na experiência desde antes, né? Então, quando eu estou produzindo o Negroni, quando eu faço lá em grande escala, e é uma produção meio rústica ali, né? Você tem funil, garrafa, meio que vai criando ali... É legal, visualmente é legal. Exato. Eu mando para esses grupos que regularmente falam, que eu falo, galera, estou reforçando aqui o estoque do Negroni. E aí, galera, porra, não sei o quê. Então, eu nem acho que o meu Negroni deve ser um Negroni espetacular. Mas a experiência da pessoa, pô, o cara se preocupou e faz para a gente, chega lá, está facinho, tem no barril, a pessoa faz ali. Isso tudo transforma a experiência em algo sensacional. Porque eu, como tomo Negroni por aí, eu avalio o meu, eu falo assim, porra, tem alguma coisa nos outros lá que é melhor que esse que eu faço aqui. Em compensação, existe o lado de você estar ali na praticidade, etc., de tomar uma bebida que vai bem no inverno, porque ele é um destilar, mas vai bem no verão, porque ele vai com muito gelo, etc. Então, ficou isso ali, uma marca ali do... Não, e o cara, né, João, ele, em termos de estratégia, ele é bom. Bom, porque além da bebida da gente teve lá na casa dele, ele tem copo personalizado com a... Não, isso é uma coisa interessante. Aquilo é um sapão a casa do Fábio, né? Porque você sai lá, você não tem como sair, na verdade. É, o João, ele tinha um compromisso, ele foi mais... Mas ali, isso é legal comentar, porque a coisa ficou tão legal com esses meus amigos, com vocês hoje fazem parte desse ciclo. Você viu que hoje eu cheguei aqui para você, pô, precisamos fazer mais churrasco, você, não, vamos fazer o evento. Falei, não, não, churrasco como um amigo, cara. Quero que você volte lá em casa, vocês, ou a gente vai na tua casa. Dá, aceito o convite. Porque eu comecei a fazer tanto churrasco ali nesse sentido com os amigos, etc. Hoje em dia, com mídia social, Instagram, contei essa história, né? Eu postava ali, não sei o quê, tô meio uma chamada da minha mãe. Você só põe foto aí de churrasco, não sei o quê, sua saúde, eu não vejo mais foto dos meus netos, não sei o quê. E aí veio a história de criar um Instagram pessoal, não é um Instagram profissional, não sei se posso mencionar aqui, mas é o churras de hoje. Claro, fica à vontade. Coloquei ali um Instagram. Churras de hoje no Instagram. Churras de hoje. E ele é um Instagram que, na verdade, o meu propósito não é ensinar a fazer carne. Eu posso listar aqui, pelo menos uns 10 outros locais aí, ou Instagram, ou pessoas que vocês podem seguir para aprender a fazer boas carnes. Inclusive, fogo e chão deve ser um dos que são inovadores nesse sentido. E eu copio algumas coisas lá. O próximo passo é o bacon, que eu tanto falo aqui. Mas o churras de hoje virou ali um negócio legal com esses grupos de amigos que vão lá. E aí, o quê que aconteceu? Eu já tinha um outro grupo de amigos que são descendentes de italiano, etc. Que a sede que a gente se encontrava uma vez por... A cada dois meses era na casa do amigo nosso. Que aí passou a ser lá em casa, por causa dessa estrutura. E a gente tinha, pô, camiseta, que a gente chama de fratelli, né? Os fratellis. E aí, pô, onde eu fui fazer as camisetas para o grupo do fratelli, eu falei, pô, vou fazer uns negócios do churras de hoje. Aí, conversando com a pessoa lá, eu falei, pô, cara, você não faz caneca, pô, de churrasco, não sei o quê. E eu fiz uma leva de camiseta, moletom. Fez uma lojinha. Umas canecas, não sei o quê. E comprei um lote lá. E todo mundo que ia lá em casa, e as pessoas que vão sempre lá, tem uma canequinha e vão e brincam com esse negócio, etc. E virou uma espécie de uma marca pessoal para eu usar esse meu hobby, onde hoje em dia eu registro ali essas dicas. Então, pô, esses dias aqui eu comprei um sous vide, que é um negócio totalmente novo para testar, fazer algumas carnes mais demoradas, etc. Então, eu ponho lá, pô, comprei um sous vide. Não faço vídeo, não apareço muito, mas eu registro os encontros. Que esse é o meu negócio, que eu acho que o churrasco para mim me encanta tanto. Cada vez mais está se comprovando para mim ser uma coisa positiva. une as pessoas, etc. Então, tem o churrasco de hoje lá, que é onde eu registro tudo isso. E quando eu tenho tempo também, porque o meu trabalho me ocupa, etc. Então, eu não tenho aquela obrigação ali. Como eu não faço daquilo ali, um, ah, eu tenho que ter views, seguidores, etc. Não é o meu objetivo. Então, eu não fico refém daquilo. Legal. Mas quando eu quero, eu brinco. Eu uso ali os aplicativos. Então, é bem interessante. E o que a gente está falando aqui é sobre ir além do churrasco. Você foi além do tradicional churrasco. E lá no fogo de chão, a gente tem conversado muito, né, João? Vocês também estão indo além do churrasco. E eu, algumas coisas que eu não sabia. Como, por exemplo, vocês fazem eventos corporativos, que esse já é um ponto, mas vocês fazem café da manhã, vocês fazem brunch, vocês fazem degustação de vinho, hambúrguer, vocês fazem degustação de charuto, experimentação de charuto. Como que esse ir além para vocês tem gerado aí interesse do mercado? O mercado tem se interessado por esses eventos de experiência lá no fogo de chão? Tem sim, porque tem uma coisa, Lúcio. Hoje em dia, por exemplo, todos os veículos me procuram para fazer permuta. Ah, permuta, minha mídia para um jantar, etc. Inclusive, um dos veículos até falou assim, brincou comigo, falou, preciso permutar com o fogo de chão porque eu nunca perdi negócio no fogo de chão. Olha que legal. Ou seja, eles aproveitam nesse ambiente, essa coisa criada, para chamar os clientes deles e convertem os negócios lá. Só que, quando você chama alguém para o fogo de chão, o que você espera? Poxa, eu vou comer uma carne de qualidade, vou ter acesso a um buffet, etc. Então, eu posso chegar com a melhor picanha do mundo. Eu não vou superar a expectativa da pessoa na picanha, mas eu posso superar nos outros detalhes que o Fábio comentou. Então, às vezes é no galeto, às vezes é no hambúrguer, às vezes é... E o mais legal quando a pessoa se surpreende foi o que você falou do galeto. Quando a pessoa se surpreende com o simples, não com a picanha, porque a picanha é excelente, mas você já vai lá esperando ver se é o padrão. A exceção seria ela não ser boa. Aí seria a exceção, mas nunca é. Ela é sempre boa, nunca tem a exceção. Agora, quando você se surpreende com uma... Eu fui almoçar com você, etc. Eu liguei para minha esposa, falei, pô, fui almoçar com o João de novo lá. Pô, de novo no fogo de chão, não sei o que, falei, comeu bacon. Ou aquele bacon é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Quem está vendo aí precisa ir lá. E olha para você ver, a gente está... O Fábio falou, nós não estamos falando da picanha, nós estamos falando do bacon. É um bacon que fica no buffet deles. Caramelizado. 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 É um bacon doce. Cara, a última vez que eu fui lá eu comi quase que só aqui. É rodízio de bacon. Mas a gente tem... E assim, nossa fraldinha é espetacular. O jeito que a gente faz o cupim e a costela, eu sou muito fã do cupim, né? Para mim, o macar, para mim, o vaguinho brasileiro é o cupim. É uma coisa demais. O cupim é maravilhoso. Desmancha e tal. A costela, a gente faz ela pequenininha, sabe? Quatro ossos. Então, ela não tem gordura. É uma delícia, né? Não tem aquela gordura. O cordeiro. Não, o cordeiro é espetacular. Mas é aí que está, né? O Lúcio. De novo, muitas vezes, as empresas que vão fazer, levam os grupos, com fogo de chão, vão chamar os clientes para ir até lá, mas esses clientes já são clientes de fogo de chão. Já. Então, eu preciso dar alguma coisa em troca para essa empresa para que seja um diferencial para ela. Então, o que a gente faz muito é o seguinte, eu trabalho com as consultas uma agência, né? Eu sempre com o cliente, falo assim, tá, qual que é o seu, o que você quer fazer, qual o perfil do seu grupo, o que você quer testar, o que você quer, qual é o teu objetivo com esse grupo. E aí, a gente vai costurando coisas. Por exemplo, eu tenho uma grande facilidade para chegar para os meus fornecedores de café, de cerveja, de vinhos, etc. e utilizá-los também na hora de montar um grupo como esse. Então, por exemplo, ah, vou receber um grupo de 20 pessoas que quer, sei lá, quer fumar charuto. Então, tá bom, vou ligar para o meu parceiro de charuto, o pessoal da Caruso, uma empresa de 130 anos de charuto, eles fazem a curadoria do nosso espaço e o André vai me mandar um especialista de charuto para dar uma aula para essas pessoas. Então, esses clientes, sim, foram fogo de chão, foram muito bem atendidos, comeram, uma picanha maravilhosa, etc. Só que é o seguinte, eles vão sair de lá com uma história para contar que 15 anos eles vão falar assim, ah, fui no fogo de chão e tive uma aula sobre charuto. Exato. Eles vão replicar esse conteúdo que eles aprenderam e vão falar, aprendi isso lá no fogo de chão. Então, o meu maior orgulho é, às vezes, quando eu pego um táxi e falo assim, ah, vou lá no fogo de chão. Nossa, eu estive no fogo de chão em 1998 com o meu pai, que não sei o quê. Então, é uma empresa, de todas as que eu trabalhei, eu trabalhei em empresas grandes, marcas super legais que investiam muito e tal, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar no fogo de chão porque é uma empresa que não é que ela constrói experiência, ela deixa a memória, entendeu? Sim. Então, isso é muito importante. E é interessante isso que a gente falou de ir além ao churrasco e a inovação porque as empresas que promoviam experiências nos seus eventos corporativos, muitas vezes, gastavam rios de dinheiro para poder levar para um lugar não sei aonde para ter uma experiência de vinho ou ter essa experiência de charuto, e não conseguiam, muitas vezes, gerar essa conexão com o colaborador porque é algo, o ambiente que eles criam é algo tão fora do gosto da pessoa, da paixão da pessoa, daquilo que ela gosta que se torna, cara, eu estou até desconfortável de estar aqui. Mas uma coisa dentro de um fogo de chão, aí você unindo duas paixões, por exemplo, um vinho, a carta de vinhos, boa, mas uma experiência dessa com um especialista em vinhos, mais uma, toda a parte de atendimento do fogo de chão, eu acho que isso realmente para vocês é algo muito interessante. As empresas querem cada vez mais trazer o colaborador para se sentir à vontade, se sentir como se estivesse em casa e principalmente engajar. E para mim existem duas coisas que engajam as pessoas, é a dor e o amor. Então, poxa, amor ao churrasco, amor a um vinho, amor a um charuto e tudo isso, então, cara, fantástico isso que vocês estão fazendo. Nós estamos chegando aqui próximo ao final aqui do nosso podcast, conversa, eu até agro na boca, olha para você ver, da nossa conversa, e eu queria passar aqui alguns pontos mais tipo bate-bola aqui com vocês para a gente poder ouvir a opinião dos dois. Dá para fazer churrasco na airfryer? Dá. Dá. Não gosto, mas dá. Dá para fazer? Dá e eu confesso que eu faço bastante, até para, principalmente, eu e meu filho, às vezes, rapidinho ali, faço uma carne, é o que você falou, não é o ideal, etc., mas dá. Alguma dica na airfryer? Não, dá, mas ele é porção pequena, é pouca coisa, então por isso que eu não gosto, você vai ter que se organizar ali logisticamente porque você vai fazer, sei lá, dois steaks, mas se é você, tua esposa, você tem dois filhos, você vai ter que fazer dois steaks, daqui a pouco vai sair mais dois, entendeu? Então a dica é se planejar aí bem, dá para fazer, mas... Ou comprar uma airfryer grande, né? É, ou comprar duas, três airfryer. Eu tenho uma dica de airfryer. Fala, que essa é a do papel manteiga, para mim essa, como é que é? Tudo que você faz, eu cubro com papel manteiga e coloca, porque se não para limpar aqui não é o nível. E agora eu comprei, comprei uma forminha de silicone para airfryer. Eu vi disso daí também. Você viu? Cara, O papel manteiga, tem ele também já em formatinho para airfryer, que é um negócio meio descartável, mas tem esse lance do silicone ali que ele encaixa naquela... Essa dica é para limpeza. Para limpeza. Legal. Uma outra pergunta que eu acho que todo mundo, cada um fala uma coisa, né? Existe picanha de mais de um quilo? Existe. Existe boi de vários tamanhos. A minha picanha é diferente da dele. Entendeu? Então, isso é lenda que picanha com mais de um quilo... Isso é um tabu pelo seguinte, o tamanho da picanha tem a ver com o tamanho do boi, né? Se você envelhecer um boi e deixar... Envelhecer não, engordar um boi durante mais tempo, ele vai ganhar, independente de como você cria o boi. Aqui o cara, eu vou falar um negócio que correndo um risco de falar besteira porque estou do lado um especialista. Mas é onde eu aprendi nesses cursos, eles contam que você pode ter um boi engordado mais tempo, ele vai ser maior, né? Então, a picanha vai ser maior, o ângus, por exemplo, a picanha é maior, é um boi maior, etc. Então, tudo tem a ver com o custo-benefício. Gastar mais dinheiro para engordar mais o boi e depois ganhar mais quilos de carne, mas aí você também tem mais gordura. Então, tem uma ciência, uma conta que é feita. É da raça também, né? Você pega, por exemplo, um Rubia Galega, você vê o tamanho de um boi, tem um metro e oitenta. Então, assim, é óbvio que a picanha vai ter mais que um ponto dois quilos. Mas, assim, você tem que ficar meio de olho naquela dica das três vezes, né? Só isso é lenda. As três vezes, não. As três vezes, não. É correto. Ainda que o colchão duro ali, que é depois da aveia ali, possa ser uma carne de qualidade ainda também, mas... Então, pessoal, que vocês que estão ouvindo aí, bater um carimbo aqui, que é mito, que não existe picanha de mais de um quilo. Sal antes ou sal depois? Questão de preferência. Eu ponho depois e uso flor de sal. Por quê? Eu acho mais fácil acertar. Para mim, lembra a história de eu tentar fazer o simples? A flor de sal, um pouquinho mais cara, mas é aquele sal. Quando você põe na carne, ela dissolve na hora, então você acerta o sal ali muito fácil. A flor de sal é diferente do parrilha? É, o sal de parrilha, tudo é o mesmo sal, mas é o seguinte, a parrilha nada mais é do que o sal grosso moído mais fino. É só isso, ele é um pouco mais fino. A flor de sal, ele é uma camada do sal. É como se fosse uma manteiga, né? É, ela é mais flocada, é a parte superficial. Ela cai... É, quando você seca o lugar onde se produz sal, aquela primeira camadinha de sal de cima, ela é mais flocadinha. Eles recolhem isso, isso é a flor de sal. Entendi. Ela dissolve mais rápido que a outra. E pra você, João, antes ou depois? Eu sempre salgo depois também. Justamente pelo mesmo motivo do Fábio e também uso flor de sal. Prefiro. Eu já tenho o hábito de salgar antes. Você sabe qual é o segredo da salga perfeita? É. E aí a gente vai entrar numa questão técnica que o curso aí com o Roberto Bocabello, o cara ensinou isso, é salgar um dia antes. Então, eu vou corrigir minha resposta. Por exemplo, quando eu faço costela, eu salgo antes. Mas eu não sei se é... Eu faço costela, assim, costela, etc. Essas carnes de cocção longa, é... Salgar. Desde a época que eu fazia no interior, né? E aí a gente fazia antes. Não sei se é porque eu aprendi a fazer dessa forma, mas não, quando eu vou fazer churrasco pra família, picanha na minha, alcatra, etc. É, a mesma coisa. Tem uma costela em casa no subígio lá que eu salguei antes. Mas esse lance da sal, só pra explicar rapidamente, a hora que você joga o sal na carne, esse sal puxa o líquido da carne. Tirou o líquido da carne, tirou a suculência. Se você deixar esse líquido aí, ele sai, ele dissolve o sal e a carne reabsorve ele. E reabsorve essa água de novo. Mantém a suculência, só que salgada lá dentro. Isso leva aí um dia, um cálculo bobo de um dia aí pra isso acontecer. Só que a gente não faz isso. Você pode pegar, fazer um teste. Pega um steak de picanha, cru, salga como se você salga normalmente pra botar na churrasqueira. Mas joga ele ali, põe num saquinho desses normais e põe na geladeira. No dia seguinte, você faz esse steak. Você tira ele da geladeira pra ele pegar a temperatura ambiente e joga na grelha. Ele vai ser mais suculento. Ele vai ser salgado de um jeito mais adequado porque o sal, ele dissolveu o sal e ele absorveu ali por osmose mesmo esse sal pra dentro da carne e aí esse sal segura a água dentro da carne. Legal. Então esse é o segredo, mas a gente não faz churrasco assim. Então eu com o João aqui também, a gente joga sal depois e aí é uma questão minha de, pô, tenho dificuldade de acertar todo steak ali. E a última pergunta aqui pra vocês é mal, bem ou ao ponto? Pra mim ou pra quem eu tô assando? Não. Pra você. Pra mim eu pego ponto pra mal. Nossa, é quase, na verdade assim, carne selada, basicamente. Ponto pra mal carpate. É o susto, né? Exatamente. É tipo um carpate pra mim assim. E é engraçado, se eu mostro, por exemplo, a minha sogra passou uma vergonha com a minha sogra, cara. A gente foi, eu quis levá-los, a família, levar a família lá na unidade de Moema, que eu queria que eles conhecessem, era a única unidade que eles não conheciam aí. Aí cheguei lá, não sei o que, num sábado e tal, aí a equipe tava rodando e quando a gente vai, eles querem servir tudo, mostrar tudo que a casa tem e tal, legal. E a equipe serviu um filé mignon com osso espetacular. Só que o filé mignon com osso tava do pão pra mal, né? Pra ele ser. Aí minha sogra pediu pra voltar, bem passado. Nossa, a carne voltou assim, cara. Aí virou carne de dia a dia. eu olhei e falei, ai meu Deus do céu, vou ouvir isso aqui na segunda-feira do Gaúcho, viu? Bom, pessoal, fazer um comentário só pra finalizar, esse negócio desses tabus, isso é um assunto delicioso quando você tá fazendo um churrasco de você escutar as histórias. Porque, de novo, não existe churrasco errado. Churrasco errado é não fazer churrasco. E a galera, todo mundo tem um segredinho. Cada um é, o brasileiro, cada um é especialista. Eu tenho o meu jeito. Desde o carvão que ele compra. Ao jeito de acender a churrasqueira. Você sabe como você compra carvão? Eu não sabia. Você tem que pegar, você pega o saco de carvão, você vira ele. Se ele ficar fazendo aquele barulho de chucar, que vai caindo, ele tá muito moído. Então, não é bom você comprar. Porque, agora que você jogar na churrasqueira, que é aquele pozão de carvão e você faz aquele, aquela fumaça preta. Então, você pega o saco de carvão, vira aqui, se ele não... Tá todo mundo, você só fez um... Muitas dicas, hein? Olha que interessante. Que legal. Vocês tem esses assuntos numa mesazinha, puxa, não, eu acho que... Eu aprendo um todo dia. Eu acho que a gente deveria ter esse encontro aqui pelo menos uma vez aí por mês pra poder bater esse papo. A gente já bloqueou a agenda. Eu tenho certeza aí que a audiência gostou. Quero aqui também pra finalizar, agradecer a dois parceiros especiais do Open Mind, que é a Único. A Único é uma empresa de IDTEC, de biometria facial. Está aí também com outros produtos na área de educação e etc. E a Elastic, que é um grande parceiro do Open Mind, o Pedro Sengher. Agradeço ao Pedro e todo o time lá da Elastic. Mas eu queria agradecer a vocês pela presença aqui, por toda a relação que estamos construindo juntos, uma relação pautada aí na amizade e pautada aí no algo em comum que une todos nós. Vocês são pessoas relacionais, vocês são executivos de mercado também, assim como eu, e tem uma paixão em comum que é o churrasco. Então agradeço a vocês aí por ter vocês aí no meu hall de amigos. Eu agradeço e me coloco à disposição aí para toda a comunidade de Open Mind. O João aqui já virou amigo, mas eu vejo ali várias pessoas com quem a gente se relaciona em querer bater papo sobre churrasco e querer colar em casa lá para a gente assar uma carne, cara, é um prazer gigantesco ali. Olha, eu também agradeço muito, tanto pelas conexões, pelas novas amizades, mas também por fazer parte do Open Mind que lança um desafio aqui. Eu quero ver como que a gente vai fazer um churrasco com todos do Open Mind. Esse é o fim de ano. Churrascão, né? Lá em Belo Horizonte tem esse churrascão, tem o churrascão do Cruzeiro lá, que apesar de eu ser atleticano, é um evento muito tradicional que tem lá e tem um churrascão lá também que é muito tradicional que é beneficente, que é o do lar dos meninos de São Vicente de Paulo. Esses dois aí reúnem milhares de pessoas. Mas o desafio está aceito. Está lançado. Vamos pensar sim. Pessoal, e quero agradecer a todos vocês aí pela audiência, agradecer aos estúdios aqui da Crosshost com toda essa infraestrutura fantástica, o Henrique que participou aqui dessa transmissão aqui conosco e a gente se vê no próximo Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.